O Minuto do Rodeiro destaca a vitória de Fatiana Ferreira da cidade de Guaíra. Ela conquistou pela segunda vez consecutiva o título de Barretos. Ela classificou na quinta-feira com o tempo 17.367. A noite ela marcou 18.081 nessa passada que vocês veem. No domingo na grande final ela entrou liderando e com 17.698 e uma somatória de 53.146 se sagrou a bicampeã da festa do peão de Barretos e esse foi o Minuto do Rodeiro.